A Polícia Federal cumpre 11 mandados de prisão contra suspeitos de participar de um plano de resgate dos chefes de facções criminosas. O repórter Bruno Psinato acompanha essa operação. Bom dia, Bruno. O que a polícia descobriu sobre esse plano? Bom dia, Tiago. A gente está aqui em frente ao prédio da Polícia Federal em São Paulo. O que a polícia descobriu é que esse esquema, o plano tinha um esquema de comunicação em que advogados levavam informação para dentro dos presídios e traziam as cobranças desses presidiários para fora, para esses criminosos que estariam responsáveis pelo resgate. Além dessa informação, a Polícia Federal descobriu que nesse plano tinha também um esquema para sequestrar autoridades e aí fazer a troca de autoridades por criminosos. Aqui em frente à Polícia Federal, no momento em que vai chegando exatamente agora ao vivo, mais uma viatura vai encostando aqui na Polícia Federal. Já foram três viaturas que chegaram na Polícia Federal aqui de São Paulo. Lembrando que são 11 mandados de prisão sendo cumpridos em São Paulo, no estado do Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal. Tem também mandados de busca e apreensão. Agora há pouco a gente flagrou policiais federais descendo aqui das viaturas, trazendo celulares e também computadores. De acordo com a Polícia Federal, esse esquema investigava presidiários que estariam presos nas cadeias em Rondônia, Porto Velho, na cidade de Porto Velho, em Rondônia e também em Brasília, no Distrito Federal. E um dos presos que eram alvos desses criminosos para ser feito o resgate seria Marcos Camacho, o Marcola, principal líder de uma facção, a principal facção aqui no estado de São Paulo. A gente segue acompanhando essa operação que vai se desenvolver e se desenrolar por todo o dia. São mais de 80 policiais federais que estão envolvidos nessa ação. Tiago.